Bora, então, para mais uma questão aqui, uma questão que vai envolver os juros compostos com os juros simples. Eu não lembro de ter resolvido uma questão legal como essa daqui, desse estilo aqui. A questão diz assim, um capital C aplicado a juros compostos, já vamos pegar aqui, qual é a fórmula dos juros compostos? Você vai ter que o montante é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa I elevado, isso daqui é elevado a um tempo que eu vou chamar de tempo T. É, sob a taxa de 10% ao mês, taxa I igual a 10% ao mês, é muito importante colocar isso daqui, tá? Descrever se é ao mês, se é ao ano, ao bimestre e assim por diante, tem que descrever, por quê? Porque a taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade de medida, vamos dizer assim. Aí depois, continuando, fala assim, durante dois meses, então o tempo é igual a dois meses, só, tá na mesma medida aqui, ó. Uma medida tá em mês e a outra tá em mês, né? A taxa tá em mês e o tempo tá em mês. Se a taxa estivesse em ano, o tempo deveria estar em ano e assim por diante. Rende igual, olha o detalhe aqui, rende igual ao mesmo capital aplicado a juros simples. Qual que é a fórmula do juros simples? j é igual a city, capital vezes a taxa, vezes o tempo. Há uma taxa I de 4% ao mês, durante um tempo de 3 meses, ó. E é da mesma medida. Taxa em mês, tempo em mês. E no finalzinho, ele fala o detalhe aqui, ó, mais R$ 54. Vou colocar aqui o maisinho aqui, ó, mais, que é um detalhe da questão, beleza? R$ 54,00, que é um detalhezinho da questão. Então, vamos lá, vamos... Lembra aí qual que é a fórmula que relaciona o montante e os juros? Qual que é a fórmula que relaciona o montante e os juros? É essa daqui, ó, onde você tem que o montante é igual ao capital mais os juros. Você tem aqui, ó, o montante, que é essa fórmula daqui. Você tem aqui os juros. É essa daqui, ó, é o city. E a questão fala o quê? Fala que um capital que está aplicado a juros compostos vai render, dadas as condições, vai render igual ao mesmo capital aplicado a juros simples, mais R$ 54,00. Então, a gente pode colocar aqui, ó, mais R$ 54,00. Então, a gente vai encontrar o valor do montante, depois vai encontrar o valor dos juros e depois, no final, a gente encontra o valor do capital. Porque tanto o montante quanto o capital estarão em função... Aliás, tanto o montante quanto os juros estarão em função do capital. E é isso que a gente vai em busca agora, tá? Então, vamos resolver aqui, ó. Primeiro aqui do montante, depois a gente vai aqui para os juros. Vai ficar assim, ó, que o montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais 10%, é a mesma coisa que 0,1. E isso aqui elevado a 2, né, que é o tempo, é 2 meses. O montante vai ser igual ao capital, que multiplica 1,1 elevado ao quadrado. O montante vai ser igual a quanto? Vai ser 1,1 elevado ao quadrado, vai dar 1,21. Então, aqui vai ficar 1,21 C. Ó, o montante em função do capital, C. Agora, vamos para os juros. Vai ficar aqui, ó, juros é igual ao capital, vezes a taxa 4%, eu vou colocar assim, ó, 4 sobre 100, vezes o tempo de 3 meses. O juros vai ser igual ao capital, vezes 12 sobre 100. Logo, vamos ter que os juros será igual a 0,12 C. Os juros em função do capital. Temos aqui, ó, o valor de M, 1,21 C. O valor de J, 0,12 C. Agora, a gente vai substituir aqui, ó, no M e aqui no J. Então, vai ficar tudo ali relacionado à variável C, né, a variável capital. Então, aqui vai ficar, ó, o montante 1,21 C é igual a C, mais os juros, que é 0,12 C mais 54. Aqui, faltou o C aqui, ó. Então, aqui vai dar, ó, 1C mais 0,12 C, vai ficar assim, ó, 1,21 C é igual a 1,12 C mais 54. Traz para cá, vai ficar 1,21 C menos 1,12 C é igual a 54. Aqui vai dar 1,21 C menos 1,12 C vai dar 0,09 C, que é igual a 54. Passando 0,9 para o outro lado, vai ficar o C isolado, né? 54 dividido por 0,09. Tirando a vírgula aqui de baixo, vai ficar, vai andar duas casas para cá, ó, para a direita. Então, em cima vai colocar dois zeros. Vai ficar 54, coloca dois zeros, 5.040, 5.400, desculpa, dividido por 9. Teremos que o capital será de quanto? 54 dividido por 9 dá igual a 6. Esses dois zeros aqui que sobrou, traz para cá. Então, o capital é de 600 reais. Questãozinha bacana, gostei dessa daqui, viu? A alternativa correta será a letra A, de amor. A de amor. Beijo, beijinho. Opa, vamos lá. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.